Brigaça Felipe Neto briga feio com a mamãe falei Imagina a briga feia deles, véi Tudo pelo Twitter Ah, você é isso aqui Não, você que é isso aqui A sua mãe é mais que a minha Ai, véi, pediram pra mim ver o Omegli Não sei como é que fala o bagulho Cristiano Ronaldo do Omegli Tá com a foto do jogador mais lindo do mundo, olha Todos sabem que eu sou lindo É o galão do futebol, véi Mais bonito que o próprio filho dele Meu filho também é lindo O que é esse cara aqui? Olha isso É o Cree Stop Stop Davi's configurações Sério E é incrível, mano Porque realmente parece que a pessoa tá conversando com ele, né? Ô, fica aí, deixa eu tirar uma foto, por favor Olha a audácia desse filho da... Pinto Peru Um abraço O jogador mais lindo do mundo é Que que é isso? Que maldade você teve comigo É zuer, né? Realmente, o Cristiano Ronaldo entrou no Omegle E ligou pra você, tá? Nossa, é uma ema A ema não conhece o cara O cara dos EFF não foi burro não, mano Dinheiro, nossa, mano Eu não conformo desse povo enxergar dinheiro no Cristiano Ronaldo É só a boniteza que você enxerga aqui, olha Preciso de dinheiro Cara, você realmente precisa de dinheiro, velho? Já sabe como é que funciona, né? Ah, não, cara, não, não, não Essa casa é de gente Quem mora nela é a gente E é assim que ficam as casinhas, gente Caramba, que anúncio inteligente, velho Caramba, eu esqueci de pular o bagulho e agora vem mais um Que saco, velho, eu não acredito que eu vi isso Boa na carita, hein? Foi aqui no posto Demorou cinco segundos Cristiano Ronaldo, amiga Cristiano Ronaldo, cara O que? O cara que... O cara... Abraço, abraço, tchau O cara que o Cristiano Ronaldo dançou O cara dançou pro Cristiano Ronaldo, velho E aí, tio Belê? Olá Mininho Geralmente é três menininho, né, velho? Sim É o CR7, velho O Cristiano Ronaldo... É o CR7, bicho É você? O cara edita muito bem os vídeos dele, né? O cara edita muito bem os vídeos dele, né? O cara edita muito bem os vídeos dele, né? Abraço, abraço, tchau Ô, Cristiano Ronaldo Tô aqui no posto médico Aqui com os meus parceiros Fala, Cristiano Ronaldo Fala, Cristiano Ronaldo Fala, Cristiano Ronaldo Fala, Cristiano Ronaldo Sou seu fã, viado Sou seu fã Não, não é perfeito O moleque até chorou, velho Não, não é perfeito Mentira, velho Mentira Só não ia aparecer um cabelo aqui Depois o moleque até chorado Boa na carita, hein? O que você gostou? Tô aqui no posto médico Tô com o Cristiano Ronaldo Não, não é o Messi, cara Quê? Não, não Não é o Cristiano Mentira Mentira, não Mentira, é o Cristiano Ronaldo Sério? Não Não, não, não Isso não pode ser Boa na carita, hein? É, é, é Já tem isso aí, hum Brincadeira Uma menina já tem Cadê as outras duas agora? Tô aqui no posto médico Só falta a outra agora Tô aqui com os meus parceiros É o crime, velho O parceiro mentinho Menina é rica Tem que ter ar-condicionado na casa dela Calma, velho Não vou na tua parte Ah, mano Eu queria muito ver essas meninas assustadas Que bonitão E aí, Cristiano Ronaldo É você não, né? não eu não eu vou me matar o coração é Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo é ele mesmo Cristiano Ronaldo vai tudo travou a câmera do Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo é porque a renaje dele nunca quer travar o moleque é esperto vei beleza eu to fofando eu vou tirar uma foto eu vou tirar uma foto coitado as pessoas estão tão felizes ué 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 nossa cara quando eu me olho no espelho eu vejo esse bagulho oi meu nome é Gui dêne-se ué mané carioca ah cara mas que anúncio dos infernos vimeo liberte o seu vídeo de anúncios olha pra você ver a lógica desse anúncio eu acho vimeo pra se livrar de anúncios isso ta no anúncio BLEU carai retardado vei ah putinho cacuina sair sozinha bicho não vai dar coisa boa não hein sozinha nada ó aqui é a mãe dela aqui vei Jesus oque que é esse negócio de laranja na mão dela um batom E vamos pra casa com o intuito de sorrindo, né?